Hoje nós iremos virar o Venom, ou a simbionte, que é a gosma dele. E com isso nós vamos lutar com os novos Rainbow Friends. Até conseguir enfraquecê-los e possuí-los, se transformando em Rainbow Friends Venom. Mas e aí, qual vai ser a força desses novos Rainbow Friends? Assista o vídeo até o final para vocês saberem. Olha só, galera, eu duvido vocês acertarem quem daqui é o Jack. Bom, esse do meio sou eu. Agora os de trás, um é o Mika e o outro é o Jack. Mandem aí nos comentários quem vocês acham que é o Jack. Ó, galera, pega a bolota preta de gosma mais feia e vai ser o Jack. Então é essa daqui, ó. Não, é essa aqui, ó. Essa aqui. Então quer dizer que o Jack era do lado esquerdo. Meu lado esquerdo. É, a mais feia, olha só que horror. É a mesma coisa que você, ô bicho feio. Ah, não, tem uma diferença assim. Olha só, para de brigar vocês dois, tá bom? Porque agora que a galera já descobriu quem é o Jack, nós iremos infectar os novos monstros de Rainbow Friends 2. Vocês estão preparados? Eu tô. Hum, eu também tô. Ok. O quê? E se eles atacarem a gente? Ai, mas aí é muito fácil. A Sibionte, que é o Venom, ele tem poderes. Poderes muito poderosos. Que podem acabar atrapalhando qualquer um. Olha só isso aqui. Toma cuidado. O que que faz? O que que faz? Foi sem querer, sem querer. Tira, tira, tira. Deixa ali, deixa ali. Foi sem querer. Ai. Jack. Me tira daqui. Eu acho que eu joguei um nele também, sem querer. É, uma hora vai passar. Olha, ok. Agora que vocês já sabem que nós temos os poderes da Sibionte, vamos aqui, nesse pauzinho, vamos pegar aqui, ó, a cápsula da Ciano. Galera, pega aí a cápsula da Ciano. Cada um acaba com um. Isso aí. Pega a cápsula da Ciano aí no baú. Pega aí. Ciano. Ok. Peguei. E agora nós vamos coca-ela e vamos enfrentá-la. Preparados? Aham. Sim. Três, dois, um e... Falei-do! Sai fora, Ciano! Olha só! Ela tá aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus, ela tá batendo. Ela tá batendo. Ah, não. Isso não vai ficar assim, Ciano. Eu vou conjurar uma flâmina. Uhul! Casa! Uou! Peraí que tem alguém a explodir. O que é que tá explodindo aí? Eu tô usando a única. Risqueu. Risqueu. Ah! Risqueu. Risqueu, amiga. A cena é muito forte. Vai! Vai! Nossa! Ela é muito poderosa, galera. Toma cuidado. E ela vai mudar. É, eu peguei uma espada de... Sei lá o que que é isso aqui. Isso aqui é uma espada das sombras. Eu acho que dá pra utilizar pra bater um pouco na Ciano. Mas eu acho que o ataque mais poderoso aqui pra derrotá-la é o buraco negro. Um buraco negro? Aham. Isso aí. É, bateu a minha. O buraco negro vai prender a Ciano, galera. E com isso nós podemos atacá-la. Olha só. Peraí, o Jack já acabou com a Ciano dele? Aham. A Ciano ainda tá aqui, galera. Ah, tem um oceano me seguindo. É a minha. A minha também. Olha só. Olha só. Olha só, puta minha. Me ajuda. Fica aí. Se vira. É. Se vira, rapaz. Brincadeira. Eu vou ajudar a mim. Eu tô testando meus poderes. Vai, vai. Tô segurando, tô segurando. Vai, vai, vai. Bate nela. É estranho que a gente nem que teleporta pra algum lugar. Eu nem sei. É. Isso aí. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Bate nela. Bate nela, amiga. Tô segurando. Tô segurando. Bate nela, galera. Bate nela. Relaxa que o poder da simbionte é muito poderoso. Eu soltei ela. Boa só. Olha só. Tô atacando o balão no velho. Eu tenho que aprender meus poderes aqui, como é que é. É, então. É, guardinha. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal, Jack. Esse aqui é legal. Ó, ó. Ó, ó. Entendi. Olha só. Cadê esse ano, galera? Cadê esse ano? Aqui, ó. Pera aí. Ela ainda tá aqui. Meu Deus, Mika. Você ainda nem botou ela. Aê, prende ela, Mika. Pega ela. É muito difícil, galera. Speed, vai me botar água. Foi sem querer. Esse aqui tá ficando uma confusão. Os poderes da simbionte é muito radical. Utilize o buraco negro nela. Meu Deus do céu, galera. O Mika acabou perdendo pra simbionte. Ó a simbionte ali, Mika. Eu tenho buraco negro, pessoal. Ué. Aí o... Ah! Ah! Isso, Mika! Foi mal. Ah, cara. Agora o Mika acabou prendendo a gente. Ô, Jack. Calma aí, que agora eu vou acabar com a minha senhora. Minha senhora tem muita vida, pessoal. Como é que vocês mataram a senhora de vocês tão rápido? Aê, usa a cordinha, Speed. É, eu tô deitando, mas a minha cordinha tá pegando a senhora. Aê, consegui! Aê! Vocês podiam me ajudar, né? Olha só, eu não morre. Eu tô de boa. Tô, eu tô usando a espada. Utiliza a espada. Eu vou ter que te ajudar. Ih, puta. É, eu também vou ter que ajudar. Eu vou... Vamos ter que ajudar o coitado do Mika. Ele é uma simbionte em processo. Bora bater nela. Bate. É sério, botaram a minha senhora com muita vida, porque eu tô batendo com a espada. Ah! 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 Ah, galera. Ai, que surpreso. Eu acho que a sua senhora é a mesma do que a de todo mundo. É nada. Ok, ok, ok. Boa, Jack. Olha só. Sai de perto. Ué! É, você fala... Ah, buraco negro de novo. O Mika fala pra sair de perto assim quando ele utilizou o feitiço. É, olha só. Eu já usei três buracos negros nela e ela ainda não morreu, pessoal. É, mas aí quando tá rolando o buraco negro, você tem que bater nela, né? Eu tô batendo com a espada. É, mas aí você tá batendo em mim. Certeza absoluta que o Mika tá batendo em mim. Ai, ai! Em três dias com um buraco negro. Vamos bater. Vamos separar agora. Meu Deus, é sério isso, Mika? Ó, foi mal, pessoal. Não tá dando. Uou, vai, 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 vai. É um mortal essa Ciano aqui. Aham. Claro. Olha só. Ai, só tá bom em mim, não. Espero que os poderes da Ciano quando eu adquirir ela fique mais forte. Você vai ficar bem mais forte mesmo. Relaxa, eu vou explodir ela. Vem cá, Ciano. Peraí, Jack. Eu acho que eu já tive uma ideia. Nós vamos prender ela. Peraí, deixa eu segurar ela aqui, ó. No Wrappi. Opa, aí, ó. Ui, cadê ela? Aí, ó. Prendi, prendi. Agora pode utilizar todos os tipos de ataque nela. Tô atacando, tô atacando. Tô usando a espada aqui. Isso aí, ó, uma hora a Ciano vai perder, galera. Vai, pega ela, galera. Vai, pega ela, pega ela. Ufa, olha, foi meio complicado derrotar essa Ciano. Mas ainda bem que nós conseguimos, hein. É, pessoal, o que aconteceu com a Ciano que eu tinha que enfrentar? Ela é muito forte. Nós acabamos de descobrir. O Mika é fraco. É, o Mika é a simbiote mais fraca entre nós. É, o Mika é só eu. É, eu não sei quem é quem. Peraí, quem que é o Jack, quem que é o Espírito? Eu sou esse aqui, ó, que tá com você. Ah, então o Jack! Como assim? Eu tô aí. Jack, você para de mentir. Você para de mentir, Jack. Ó, muito bem, galera. Agora que nós já viramos a Ciano, e olha só a bizarrice que ela é. Vamos vir aqui no baú e vamos pegar aqui nada mais nada menos do que o Ielo. O Ielo, hein. O Ielo? Oh! Peguei meu Ielo. Ok, estão preparados, galera? Não, quer dizer sim? Pode colocar. E atacar. Foi o Mika. Uh! Foi o último a pegar a Ciano. Opa, então eu acho que fui eu. Tá bom. Só o Andrielo, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, só tome cuidado que eu acabei de cair num buraco profundo aqui. É, que buraco? O que aconteceu? Sei lá, tinha um buraco na vila, só que eu subi com terra. Ah, tá. Relaxa. Olha só, nós podemos utilizar agora um pouco das habilidades da Cibionte e também as habilidades do... da Ciano, ok? Então tome cuidado. Não usa possessão, não usa possessão. É meu, hein. Aquele poder é terrível. Não faz sentido. A gente... Nós somos Cibiontes, por que a gente precisaria de poder de possessão? É meu, hein. Galera, eu acho que eu acabei de ter uma ideia muito boa. Nós prendemos o Ielo no buraco negro e aí nós pegamos e utilizamos o Solar Beam nele. Ah, muito, é isso, pico. Isso aqui é muito bom, olha só. Ele foi pra longe. Ok, ok, ok. Ai! Só que o poder do Solar Beam precisa de muita mana pra ativar. Mas eu vou seguir. É isso aí! Solar Beam! Vamos lá, galera! Eu vou acabar com o Ielo no Tijão, eu vou acabar com o Ielo no Tijão. Eu vou acabar com o Ielo no Tijão. É! Eu tô quase deu até no meio, hein. Tô quase deu até no meio, hein. Eu também tô batando o meu aqui. Fiz a sua estratégia aqui. É isso aí, ó. Eu também tô batando o meu aqui. Estratégia do Speed. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou utilizar um pouco de Poison e também buraco negro. Vai! Nossa, aqui é muito difícil a estratégia do Speed. Cara, é impossível, velho. Porque o Ielo, ele é muito poderoso. É, ele é muito poderoso. Será que ele é mais poderoso do que a Ciano, galera? Eu acho que com certeza o Ielo é muito mais poderoso. O quê? Tá maluco? Olha só, eu tô aqui. Boa! Consegui acabar com o Ielo. Olha só a nossa cura. Dá pra não toda a Vila Joaquina daqui de cima. Aí, tá aí. E, galera, olha as habilidades do Ielo. Pera aí. Uou, meteoro? O que é isso? Aham. Tem umas habilidades muito poderosas, galera. Olha só isso aqui. Ele tem uma habilidade de fogo. É como se fosse... Aquele pokémon é o Moltres. Ai, ai, ai. Tô pegando fogo. Isso aí, cara. Olha só. Sunshine. Ele fugiu de mim. Olha, meteoro. Super enorme. Olha o que ele faz. Nossa, ela puxa todo mundo que tiver perto. E eu tenho uma bola de fogo. Ai. O que é isso? Tá bom, olha só. Agora, nós podemos testar as habilidades do Ielo, galera. Nos próximos Rainbow Friends. Eu vou ficar com o Blue. Ó, vocês pegam aí alguns outros Rainbow Friends e nós vamos atacá-los, beleza? Tá bom. Beleza. Tá aí no baú. E ó, vamos ver. E lembrando, esses Rainbow Friends, eles não são os Rainbow Friends normais. Vocês vão perceber o porquê. Pica e Jack, pode colocar os seus Rainbow Friends. Eu quero ver. Tá bom, vou colocar o Green aqui. Nossa. Ah. Que? Que? Olha o Speed, eles estão com o Semionte. É o Green e a Pink Effect que tá com a Sibionte. Atacou. Vai, galera. Como é que funciona esse Living Comet, mano? Eu vou pra cima, mas quando eu desço eu não explodo. É. Aí. Ai, 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 ai. É que... Eu não acredito, meu filho. É, meu filho. Olha só. Aonde é que tá o Blue? Ah, tá todo mundo em mim, galera. Que isso? Eu já dei uma um. Ah, tá. O Blue tava ali. E eu procurando ele. Ô, Mica, você puxou o Blue. Se liga. Super Nova. Uhul. Acho que ela é bom. Ah, droga. Olha essa habilidade da Super Nova, galera. Agora são strike. Vou mandar o Meteoro ainda, hein. Uhul. Boom. Pessoal, estão todos indo pra cima de mim, por algum motivo. He, he, he. Relaxa. Porque você é pra cima de lutar. Porque você é bobo, Mica. Ah, he, he, he. Super Nova. Living Comet. Ai, ai. Super Nova. Super Nova. Buraco Negro. Ué. Buraco Negro. Eu caí no Buraco Negro. Tá bom. Vamos lá. Olha só. Boa. Boa. Rapaz, as habilidades são muito poderosas, galera. Toma cuidado. Meteoro. Living Comet. Boa. Matamos. Boa, galera. Rapaz. Olha só. Deu pra ver que os novos Rainbow Friends infectados pelo Venom, galera, ficaram muito poderosos. Ainda mais o Yellow, né? Ô, pessoal, dá uma voada aí, né, viu? Olha a destruição que a gente colocou. Deixa eu ver, deixa eu ver. É. Ah, é, é. Bom, é uma pena porque, afinal, eu não sou mais o herói da vida. Eu sou o Yellow, o Cicote. O Jack vai ter que limpar tudo isso, hein, ó. É, meu, Jack. Deixa o Robertinho. É o Jack. Ah, quem tiver com, quem tiver com o Yellow, que vai limpar. É isso aí. É, eu que não tô. Até a próxima, galera. Eu, o Yellow, não vou até aqui não, Brim. Tchau. Não me deixe aqui não, eu não limpar nada. Tchau. Tchau. Tchau.